E aí, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos novamente aqui ao canal Meus Alunos. E hoje nós estamos aqui com a bonita Elaine e eu espero que você acompanhe esse trabalho. Até o final eu quero te surpreender e quero que você saia daqui com bastante conteúdo. Antes, porém, eu vou pedir para que você se inscreva, que você curta, que você compartilhe. Então, deixe os seus comentários super importantes para mim, para saber o que é que você está pensando e o que é que eu posso fazer para colocar e agregar mais valores aqui no nosso trabalho. Me acompanhe, então. Vamos começar fazendo um pré-corte, já que o que nós queremos é pôr essa nuca para fora. Mas nós não vamos cortar muito, não é nenhum raspado. Vamos fazer depois, na lateral, um side cut. Mas, por enquanto, vamos nos ater aqui a essa nuca, juntando todo o cabelo. Aí, com esse pente largo, eu cravo ele aqui na medida em que eu vou cortar. E aí, então, eu tiro todo esse excesso de cabelo. Uhul! Uhul! E já temos aqui a nuca revelada. Como eu projetei todo o cabelo para trás, obviamente, a parte da frente tem já um cabelo mais alongado, criando esse movimento de cabelo mais comprido para as laterais em direção ao queixo da Eliana. Esse cabelo vai ficar espetacular. É um cabelo incrível. Já dá para sentir que nós temos aqui toda uma arquitetura muito bem trabalhada, muito bem preparada, basicamente, num único movimento. E tudo que nós queremos e precisamos aqui é imprimir arte nesse cabelo. Aqui cabe bem agora trabalharmos com a desfiadeira para criar uma conexão. Percebe essa base dura e reta? É isso que a gente vai conectar. Mas não podemos mais tirar muito desse comprimento. Porque senão a Elaine me mata. Que tal trabalharmos agora, então, só essa nuquinha? Vamos pensar só nela por enquanto. Deixa todo o resto lá para cima. E aqui, olha que maravilha. Vamos trabalhando para que ela seja bastante encurtada. Mas não vamos criar nenhuma conexão ainda com a parte que está mais reta. Faremos isso depois. É sempre bom acompanharmos os nossos próprios movimentos. Sentir o que está acontecendo e apreciar a beleza do resultado do seu trabalho. É isso que o artista faz. Ele trabalha, ele contempla, ele toma uma distância pequena com o olhar para perceber se os seus trabalhos estão convergindo para o caminho que ele está buscando e que é a proposta do trabalho dele. O meu pente, olha, vem em direção à nuca sempre que possível. Para que esse cabelo não se perca muito nessa desconexão de mais longilinho para as laterais. Vamos aproveitar e vamos tirar esses pelinhos aqui com a maquininha. Para que esse cabelo não atrapalhe a linha do corte. Quando fazemos isso, nós levamos o cabelo para a lateral e tiramos por baixo os fiozinhos que incomodam. Fazemos uma boa limpeza e quando penteamos esse cabelo novamente, ele está perfeitamente desconectado e bonito. Não é nem necessário fazer um acabamento muito mais alto aqui. Somente essas pontinhas já é o suficiente para dar um lindo embelezamento. Penteamos aqui para o lado e novamente do outro lado vamos tirar todos esses pelinhos que atrapalhariam, mas sem subir demais. E olha só, espetacular. E só esses poucos fios que nós cortamos serão o suficiente para que ela tenha essa nuquinha perfeita. Podemos vir agora mais para o alto e continuar o trabalho de desconexão. Aqui eu quero trabalhar um pouco com a tesoura normal para aliviar esse excesso e depois voltaremos novamente com a desfiadeira. Para isso vamos criar uma divisão, olha, precisa de orelha a orelha. Olha, perfeito. Isolamos. Aqui vamos trabalhar depois. O que nós queremos agora é trabalhar com essa região central da cabeça, do topo em direção à nuca. Aqui, novamente, buscamos o meio da orelha e precisamente fazemos a divisão. Isolamos. Olha, não queremos trabalhar com esse cabelo, então ele vai ficar aqui para o canto dele nos aguardando. Enquanto isso, trabalharemos essa região. Para o centro da cabeça, buscamos aqui uma fina mecha e vamos descobrir o quanto de leveza podemos dar para esse cabelo, cortando ele numa linha plana com a tesoura de fio navalha. Aqui, quem conhece o Paulo Freitas sabe, eu não golpeio o cabelo com a minha tesoura. Tem um jeito mais elegante de se cortar, que é fazendo com que só o seu dedo, o dedão ele se mexa. E a tesoura, um lado só da lâmina. E é quase como mágica que ela corta. O movimento fica bonito e o resultado no cabelo, olha, começa a aparecer bem diante dos nossos olhos. Uhul! Eu vi isso. Vamos voltar aqui com a desfiadeira. E aqui ainda existe uma parte do cabelo que está muito chapada, muito dura. Isso pode ficar mais leve, com mais movimento e sem tirarmos o comprimento. Vamos refazer todo o caminho que nós fizemos com a tesoura plana. Agora, sem muito critério de divisão, ou seja, podemos fazer isso mais à vontade. E vamos tirando as marcas da tesoura lisa. Mas isso não vai fazer com que o cabelo perca a qualidade da linha do corte. Muito pelo contrário. Eu, pessoalmente, prefiro a ferramenta adequada para cada movimento e para cada resultado que eu quero. A tesoura desfiadeira, ao meu ver, ela precisa ter um lado liso e um lado dentado. O lado dentado, por incrível que pareça, só serve de base para segurar o cabelo. O cabelo que entra aqui no meio não será cortado. O que está apoiado sobre os dentes vai ser cortado pela tesoura lisa, quase que um fio de navale. Dessa forma, o cabelo nunca é mastigado, nunca vai ter ponta esbranquiçada. Quando nós temos uma tesoura com os dois lados dentados, também é muito bom. E existem países, inclusive, que não abrem mão desse tipo de ferramenta. Então, não tem como condenar. Eu prefiro as que fazem esse tipo de resultado. Base e corte. Quando nós fazemos isso no cabelo, nós vamos sentir que ele não puxa o cabelo. Ele simplesmente corta. Aqui, como nós estamos trabalhando com uma desfiadeira e ela não vai causar mais tirar o comprimento, então podemos trabalhar em várias direções para termos movimentos lindos, suaves, leves, fluídicos. Ainda falando sobre as ferramentas, isso, isso e qualquer outra ferramenta que você for usar no cabelo, ela é a extensão da arte que está aqui dentro. Uma vez, um artista plástico me falou, tudo que você faz já existe aí. Você só materializa ele usando as suas ferramentas como extensão. E aquilo realmente entrou em mim como uma informação maravilhosa. E a partir desse dia, eu pesquisei e aprendi mais sobre o uso de ferramentas. Eu estive na Europa e o que mais me encantou foi que eles usam uma ferramenta para cada coisa. No meu curso, onde eu explico o meu método ITA, eu falo exatamente disso. Para que é que serve cada ferramenta? Quando é que ela entra em cena, entra em jogo. E os mitos que existem dentro de cada uma delas, de que navalha estraga cabelo, de que desfiadeira deixa o cabelo mastigado. Tudo isso a gente precisa desmistificar, porque senão nós não vamos entregar um resultado completo para nossas clientes. É necessário conhecer. O artista é você e você tem responsabilidade sobre as coisas que você usa. Então não economize quando o assunto é ferramenta. É necessário tê-las. Pesquisa hoje não é caro. As ferramentas realmente não são um absurdo. E às vezes as melhores não são as que custam mais. Eu posso te garantir. Então fica a dica. O nosso side cut vai ser aqui, desse lado. Tá? Vamos fazê-lo aqui então bem nessa hora. Então para embelezar ainda mais o nosso trabalho, vamos criar aqui um fake de um side cut. Por que um fake? Porque na verdade a gente não vai raspar o cabelo da Elaine. A gente vai causar um efeito, criar um pezinho de cabelo muito especial. Para quando ela usar o seu cabelo aqui atrás da orelha, para mostrar os seus piercings, essas novidades que ela tem aqui. Isso apareça e fica muito simpático e combine bem com a personalidade dela. Com o cabelo bem molhado. Pegando aqui mais para o canto externo da sobrancelha, como o nosso guia. Meu dedo já espera aqui. Seguro, levanto e olha só. Bem preciso a nossa divisão. E esse será o cabelo que vai ser trabalhado. Para que a gente não tenha um desperdício de comprimento do cabelo. Desses que ficarão mais compridos e vão sobrepor o cabelo que estará mais curto a partir de agora. Vamos pegar como se fosse um tufinho de cabelo na mão. Toda essa base tem que ficar bem alinhadinha e bem perpendicular ao crescimento do cabelo. Assim, dentro da sua mão. Quando fizer isso, venha próximo à raiz do cabelo. Não tenha medo. Trabalhe com suavidade. Faça a navalha deslizar porque nós queremos um pezinho de cabelo um pouquinho mais alongado. Olha que lindo que é isso. Ela está com a cor de cabelo que ela mesma já tinha feito. Não sei se no profissional, nós não conversamos sobre isso. Mas o meu assunto com vocês é sempre corte de cabelo. E é o que nós queremos entregar. E a beleza, é lógico, no total look é sempre importante, mas não está 100% relacionada. Podemos criar um visual muito lindo mesmo que ela esteja com alguma raizinha branca. Fazemos uma composição para parecer que isso foi tudo de propósito. Olha que lindo. Aqui penteamos na direção da orelha. E vamos fazer a partir do meio da orelha. O nosso pezinho de cabelo. Fugindo de tirar o comprimento. Para que ele apareça bem assim. Ó. Bonito. De cima para baixo. Desconectamos. E voilá. Um cabelo lindo. Tem um pequeno excesso. Com o bico da tesoura tiramos. Mas sem se aprofundar demais. Nós queremos essa pequena diferença. Essa pequena irregularidade. Para que ele tenha um ar muito orgânico. No sentido de linha de corte. Ainda aqui. Na lateral. Do sentido contrário de onde ela penteia o cabelo. Trazendo em sentido a nuca. E vamos fazer essa conexão. Com o comprimento da nuca. Deixando e preservando. Um comprimento considerável. Em direção ao queixo. Gente que coisa mais linda. As divisões precisam ser bem treinadas. E elas precisam ser precisas. Porque é isso que faz com que a cliente se conecte a você. É você mostrando que você está muito habilidoso na hora de trabalhar. Que não tem traços sequer de uma insegurança por parte do profissional. Que nem sequer treinou a fazer uma bela divisão. Então é sempre isso. O seu dedo espera a ponta do seu pente. E você já leva a parte que você não quer trabalhar ainda. Para uma outra posição. E isola. E a parte que vai ser trabalhada. Vem para a sua mão. E é nesse momento que você faz. As suas conexões. E já ao mesmo tempo. Desconectando. Esse movimento. E essa beleza. Somente a navalha consegue fazer. Por isso a importância de determinados usos de ferramenta. Ah, mas tem cliente que não gosta. Tem cliente que está traumatizado. Por algum profissional que usou uma navalha. De má qualidade. Uma lâmina que já estava muito gasta. E essa lâmina certamente raspou a queratina do cabelo. E deu um efeito esbranquiçado. Que não vai acontecer aqui. De forma alguma. Nós penteamos o cabelo da Helene. Da maneira como ela costuma usar no seu dia a dia. Da direita para a esquerda. E aqui. Nesse lado. Podemos fazer uma leve diagonal. Não tão perceptível. Não é isso que nós queremos. Mas que ele tenha um embelezamento. Na hora que ela for pentear. Já por causa. Da maneira que nós cortamos. Aqui da mesma forma. Nós conectamos ele. Com a parte inferior. Aqui na nuca. Trazendo ele até. O sentido da nuca. E quando ele volta. Ele está lá. Na ponta do queixo. Nessa incrível. Projeção. Essa franja que já existia. E ela é reta. Reta no sentido de que não tem ainda leveza. Ela está arqueada. Mas agora como eu sei que ela usa o cabelo. Da esquerda para a direita. Eu vou criar. Um ângulo. Para que ele tenha muita leveza. Um movimento. Da direita para a esquerda. Que é o sentido contrário. Que a Helena penteia. Aí vamos ter esse ângulo aqui. E é exatamente esse ângulo. Que nós vamos eliminar. Cortando numa linha reta. Na altura da bochecha. Reta. Porque está penteada para esse lado. Mas quando voltarmos. Esse cabelo. Ele terá uma linda leveza. E um movimento. Incrível para o sentido. Que ela vai pentear. Para que ele não fique. Um canto duro. Conectamos ele. Com a lateral esquerda. Bem assim. Suave. Pouca coisa. Só para que quando ela seque. Esse cabelo sozinho. Por si só. Tenha todos os movimentos. Muito visíveis. Nós queremos que quando ela saia. Natural. Mesmo que não tenha feito nada. Que ela saia do chuveiro. E ela já esteja com uma aparência. Muito bonita. Mesmo com o cabelo molhado. E aqui. Afim de tirar. O peso. Que está. Ainda. No topo da cabeça. Levantamos esse cabelo. E na minha técnica. Do pin cut. Eliminamos. Essas pontas maiores. E no mesmo sentido em que ela penteia. Esse cabelo cairá suavemente. O artista ele não pode banalizar nenhum dos seus movimentos. Esse ventinho do secador no cabelo. Ele vai mostrar para você. O quanto de arte você realizou. Então faça isso. Observando sempre. Nenhum gesto. Nenhum movimento. Nenhum sopro de secador. Deve ser banalizado. Se tiver pontas duras. Ou cortes duros. Eles vão aparecer exatamente nesse momento. É a hora em que você vai fazer as suas considerações finais. Usando uma desfiadeira. Para tirar excesso. Mesmo depois do cabelo tendo sido cortado. E aí quanta informação boa. Nesse lindo cabelo. Olha aí finalizado. Para apreciação de vocês. E eu espero que eu tenha contribuído hoje. Com informações imprecidíveis. E impactantes. Na vida de vocês profissionais. Cabeleireiros. Nesse cabelo da bonita Elaine. Que olha só. Acho que ela vai curtir muito. Um beijo grande para vocês. Eu vejo vocês na segunda-feira próxima. Com mais um trabalho maravilhoso. Fale do nosso trabalho para os seus colegas cabeleireiros. Fala para eles do trabalho impactante que nós estamos fazendo aqui. E tenha muito sucesso. Um beijo grande. Fica com Deus. Até a próxima. Fica com Deus. Fica com Deus.